Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. O corpo do jovem Leonardo da Silva Pondolfo, de 18 anos, que morreu afogado na Lagoa dos Patos, foi encontrado na noite desta quarta-feira, 2 de janeiro. Conforme as informações dos bombeiros voluntários de Tapes, o corpo do jovem foi avistado por moradores que apoiavam as buscas a mais ou menos 30 metros do local onde o jovem se afogou, após o corpo emergir com calor. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e os atos fúnebres ocorrerão hoje na funerária camaquense. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o Instituto Médico Legal e o Instituto Médico Legal e o Instituto Médico Legal.